Fala galera, beleza com vocês? Estamos aqui hoje pra trazer um spoiler pra vocês, algo diferente né, coisa que nós nunca fizemos. Como todos vocês já sabem, todos não, mas digamos muitos de vocês já sabem, no ano passado tivemos lá o lançamento do Manual do Erro de Moedas, o volume 1, é isso? Manual de Erros, volume 1, onde veio muita informação sobre as moedas com defeito do Brasil, não é isso? Moedas anômalas, moedas com defeito, enfim, isso daqui foi o maior sucesso no ano passado, e agora vocês serão contemplados com o lançamento agora dia 15 de novembro do Manual de Erros, volume 2, aonde vai trazer muito mais informação que vai agregar a esse material aqui, outro material que é o Manual volume 2. Vai ter muita informação, muito mais variante, explicando muito mais coisas que deveriam, que faltaram né, aqui vai ter um complemento no volume 2, beleza? Agora também lembrando que nesse lançamento que vai ter agora dia 15 de novembro, vai vir também o catálogo. Você tá pensando que a gente vai ficar agora sem ter noção dos valores? Não, isso aí acabou. A gente vai ter um catálogo de preços, catálogo de preços de moedas do plano real com defeito. Moeda com boné, reversos, invertidos, reverso inclinado, batida dupla, cunho entupido, as moedas olímpicas que contém defeito, rastros, é muita coisa gente, moedas mulas, híbridas, coisas que a gente nem sabe. Eu mesmo tenho um monte de moedas com anomalias, porém ainda não estou preparado para vender porque não tinha uma base no mercado. E agora com o lançamento desse catálogo que eu tô colocando aí na tela, que vai ser o catálogo de erros de moedas do plano real, a gente vai ter muito, muito, muito mais informação e vai ter uma base por onde seguir para podermos vender essas peças, né? Lembrando que é só do plano real, então até você que não é colecionador pode adquirir um catálogo desse para poder ficar atento no que você tá pegando aí no seu troco, não é isso? E outro detalhe, eu vim aqui hoje, não foi só para falar isso não, eu vou dar um spoiler. Vai ter um spoiler, tanto do manual e também do catálogo. Eu vou soltar um videozinho aí do manual, para a gente poder ver rapidinho do manual, vai ser só algumas folhações de páginas, e logo na sequência eu vou soltar um videozinho mostrando o catálogo e já mostrando algumas partes com valores. Olha, esse vídeo que eu tô dando spoiler não foi eu que gravei, eu consegui de uma fonte que eu nem posso revelar aqui, mas eu tenho autorização para poder colocar aí para vocês, tá bom? E vão me perdoando, não vai dar para ver todos os valores, é alguma coisa ou outra, é mais para poder a gente ter uma noção do que está por vir, tá bom? Solta aí o vídeo, a galera aí solta o vídeo aí do manual volume 2 para o pessoal dar uma olhada. Vai lá galera, bom vídeo. Olha só, vamos ver o que é que vai dar aqui. Vamos dar o play aqui, ó. Eu consegui aí essas imagens, desculpa, de uma pessoa muito próximo, e aí a gente vai dando esse spoiler de leve aí, né? Nada mais é do que a gente adiantar algo para vocês de uma coisa que está aí sendo vendida em pré-lançamento, vendas bombando, né? Em todos os canais aí. Olha, mostrando todo tipo de defeito das moedas que podem ter aqui, disco descentralizado, né? Que é o famoso boné de todo tipo de moeda. Olha lá, ó. Trazendo muito mais erros, né? Muito mais também explicações do que é cada erro, galera. É que eu não consigo pausar aqui no momento certo. Ó, um exemplo aqui, ó. Descoloração, pelo menos eu li ali, aí vai falar o erro da descoloração. Então, aqui está explicando como é fabricado, as peças, como é o núcleo da moeda bimetálica, como se encaixa e tal, para poder entender como é que pode ocorrer os erros, né? A cunhagem. Isso aqui já é no início do catálogo. Antes de falar dos erros, mostra tudo, é uma boa informação de como é a cunhagem das moedas, né? Nomenclaturas, entender o corpo inteiro da moeda ali, como é que se chama e tal. Vamos tentar voltar aqui de novo, para passar inteiro. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Aqui eu vi uma coisa interessante. Vou voltar, tentar pausar aqui. Aí, passei. De novo. Vai mostrar o que é erro e o que é também, tipo essa 10 centavos que passou aqui, gente, que eu não consegui pegar. Aqui, ó. Essa é um centavo. Será que isso é erro mesmo? Ou será que isso daqui é vandalismo? Talvez lá no catálogo vai explicar. Com certeza. Eu acho, acho que deve ser um vandalismo. Acho. Não sei. Não tenho. Eu não tenho esse manual na mão para poder ler, né? Disco liso, ordem e progresso da moeda de 50 centavos. Falar de carimbos, ó. Legal, viu? Cadê? Vamos lá devagarzinho, gente. Consegui aqui um pedacinho mais, mostrando alguns bonés. Tem bastante boné nesse catálogo. A gente está passando pela segunda vez, hein? Alguns defeitos nas moedas de 50 centavos, tá vendo? Vai explicar tudo. Cada numeração dessa leva para um lugar para poder falar sobre o detalhe do erro. Olha lá, ó. Tá vendo? Legal, viu? Aqui, cunho entupido, né? Eu já vi algumas moedas de cunho entupido. Olha esse defeito aqui nessa moeda de duplo ou múltiplas batidas, né? Dá para ler aqui um pedacinho aqui em cima. Bacana, viu? Eita, que esse manual e esse catálogo vão dar o que falar, viu, pessoal? Vai dar o que falar. Digo nada. Segue o vídeo. Tá vendo? Manual volume 2 é um complemento aqui do volume 1. Gostaram? Eu gostei. E eu vou gostar mais ainda quando estiver na minha mão. Dia 15 de novembro. Vou colocar o vídeo agora do spoiler dos valores que vai vir no Manual do Erro. Gente, espero que esse vídeo não me dê problemas, hein? Solta aí o spoiler do vídeo com os valores do Manual do Erro. Vou mostrar a parte de dentro do Manual do Erro, gente. Solta ele aí, vai. Vai. Volta aí. Aqui, galera, ó. Vídeo normal, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo aqui. Isso daqui é um spoiler, viu, gente? Do manual, hein? Olha, dá uma olhada aí no vídeo normal, beleza? A gente vai aprontar agora. Vamos ver um spoiler de valores, né? Olha lá. Uau, hein? Deu pra ver alguns valores ali, né? Eu vi alguns valores. Mas eu acho que foi muito rápido. Vamos mudar aqui alguma coisa aqui. Eu vou colocar aqui pra poder reproduzir em velocidade mínima, né? Pra poder a gente pegar aí os valores, né? Então vamos lá. Velocidade mínima aí filmando, né? É o que importa. Vamos agitar aqui um pouquinho mais, avançar. Deixa indo aí devagarzinho. Nós queremos ver o que é que tá dentro desse catálogo. Vamos ver alguma coisa. Antecipar o assunto. Vamos lá. Bem lentamente. Como eu estou indo em modo slow, eu não consigo avançar. Então vamos com calma. Também tô aqui ansioso. Vamos lá. Eu tô louco aqui já pra dar o pause aqui no momento certo. Esse daí é o erros e variantes, né? Catálogos de moedas do real. Primeira edição. Livro ilustrado. Vamos lá. Em slow. Tá muito devagar, né? Mas é isso mesmo. A gente quer ver o valor que tá dentro. Vamos lá. Agora vai. Vou dar uma pausa aqui já pra gente ver o título ali, ó. Catálogo ilustrado de moedas do real. Primeira edição 2021. Erros e variantes. Ou seja, somente do plano real. As moedinhas que a gente acha no nosso dia a dia, hein, gente? Olha aí, ó. Vamos lá. Tá carregando aqui. E agora vai. Vamos ficar atento aqui nos pausas, né? Vamos lá. Ali atrás é anúncios, né? Anúncios. Pausando. Aqui já diz alguma coisa. Mas não dá pra pegar nada. Opa, não deu. Opa. Aqui mostra alguns defeitos. Mas não fala o preço. Pelo menos desse lado, né? Vamos aqui. Devagarzinho, pausando. Já vi alguma coisa aqui entre R$5,00 e R$50,00 ali, pessoal. Algum tipo de erro. Cunho marcado. Algo do tipo. Tá dizendo ali, ó. Cunho marcado é ocasionado pelo alguma coisa, né? Tem que ter. Ou seja, são moedas ali, como a gente pode ver, R$0, 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 R$0 que podem valer. Ali embaixo tem ali, ó. 5 a 50. Estamos fazendo um spoiler. Eu não tenho o catálogo em mãos ainda. Olha aí, ó. Bonés. Pelo que eu tô vendo ali, eles classificam bonés pelo nível, né? Nível 1, nível 2, nível 3, talvez. Tudo muito novo. Tudo uma curiosidade. Tô louco pra ter esse catálogo em mãos. E ali dá pra ver que esse tipo de nível 2, né? Onde já é classificado um certo nível. Ele vai ensinar ali, ó. Parece que é de 11% a 40% da peça. Se classifica como nível 2. Já vem marcando ali algumas datas pra algumas moedas. Entre R$150,00, R$250,00. Também na parte de baixo ali, algumas moedas de R$0,10. Tanto da primeira família como da segunda família ali. Com um boné também ali, entre aspas, nível 2. Eu não entendi ainda, mas tá falando que vale de R$150,00 a R$250,00. Esse catálogo vai dar uma luz pra gente, pessoal. Porque há muita peça que a gente pega na mão e não tem base nenhuma pra poder vender, pra poder comprar. Agora vai ter, hein? Vamos lá, vamos seguir. Devagarzinho. Tem aqui moedas das Olimpíadas. Deu pra pausar? Ó, eu tô vendo ali. Não vai dar pra vocês verem o mouse? Dá sim, né? Eu acho. Vamos ver. Aqui tá dizendo alguma coisa. Mão dupla, R$60,00. Se for basquete, mão dupla, R$60,00. Alguma coisa Brasil dupla. Em alguma moeda paralímpica, R$30,00. Olha lá, galera. Mão dupla pode ser também no basquete, no vôlei, né? Mas tem várias moedas olímpicas aqui que vão de R$15,00 até R$200,00. Alguns errinhos que a gente nem imaginava que valia tanto. Né? Vamos seguir. Eita, que o autor vai me matar que eu tô fazendo spoiler do livro dele, hein? R$30,00 alguma coisa aqui com essa moeda do Juscelino. A gente não sabe o que é. Vamos seguir. Olha lá, pessoal. Moeda Juscelino Kubitschek, reverso à direita, R$150,00. Reverso à esquerda, R$150,00. Banco Central à direita, R$200,00. À esquerda, tanto. A cada lado tem um valor, galera. Cada lado. Aqui em cima tem algumas moedas que vão até R$800,00 do Banco Central, mas não dá pra entender. Tem que ter o livro na mão pra poder a gente ver. Moeda de R$400,00, de R$300,00. Caramba! Olha só o que a gente tá perdendo aí, ó. Logo, logo vai tá, gente. Logo, logo vai tá disponível pra gente esse catálogo aí. Aqui, ó, palavra, não entendi o que é. Só tô vendo valores, moedas de R$70,00, de R$20,00, de R$40,00. Todo tipo de preço, moeda do real. Double! Double! Alguma coisa real duplo, será? Batida dupla, algo desse tipo, né? Bacana, hein? Olha lá. Mais nítido aqui, mas não deu pra me pegar. Passei. Olha aí. Moedinha de R$1,00 das antigas. Eu acho que deve ser o quê? Cunho marcado. Aquela que aparece a data atrás. R$20,00, né? Bacana. Aqui as moedas de R$0,50 sem o zero, né? R$1.400,00. Parece que é, né? Aqui tá dizendo aqui que é cunho trocado, aquelas mulas, né? R$3.000,00. Parece que é de R$0,05 com o reverso de R$0,50 ou vice-versa, não sei. R$0,50 com o Tiradentes, né? Onde era pra ter o Barão do Rio Branco, tem o Tiradentes. Olha aí, ó. R$3.000,00 uma moeda de R$0,50 ou muito de R$0,05. Precisamos desse catálogo em mãos urgente. Olha lá. Opa! Moeda de R$0,50 aqui. Primeira família. Já tem alguns valores, ó. Não sei o que tá dizendo aqui, mas é alguns reversos, alguma coisa do tipo. Olha lá, galera. Moeda de R$0,25,00, tá tudo separado por data, por valor facial, algo assim. Mas tá falando de todas. Olha aqui, moeda de R$0,25,00 que pode valer até R$400,00, dependendo do seu defeito. Bacana, viu? Eu acho que o autor vai me matar. Vamos ver. Olha lá. Alguma coisa aqui, ó. R$0,50. Essa linha que tá falando aqui em cima pode ser um globo triplo? Eu não entendo, mas eu vou aprender quando esse catálogo chegar a R$50,00, cara. Não acredito que vale tudo isso. PCU do Incusa. Eu tenho algumas moedas guardadas esperando esse catálogo pra mim poder classificar valores desse erro aqui. Caramba, vai me ajudar muito. Vamos ver aqui se a gente consegue capturar mais alguma informação. Tá passando muito rápido. Muita moeda aqui de R$50,00, de R$30,00, ó. Tô pausando aqui o mais rápido que eu posso. Ó. Alguma coisa aqui, né? Com muita seta sinalizando onde os possíveis erros podem estar, com os marcados. Moeda de quanto? De R$0,10, talvez. R$0,01, R$0,05, da primeira família. Tá aqui os valores. Moedas valiosas, que valem aí R$30,00, R$40,00, R$10,00, a gente nem imagina. Isso a gente só tá olhando de um lado, tá, pessoal? Que o outro lado de cá não dá pra gente ver nada, né? Vamos aqui agora. Moedas de R$0,01 aí, que podem chegar a valer R$50,00. Eu preciso desse catálogo. Olha essa daqui, ó. Moedas com esse erro, que podem valer até R$80,00. Ah, eu preciso. Acabou aqui. Poxa, isso vai ajudar muito, hein, galera? Cara, isso vai ajudar demais a gente. Vamos continuar. Viu, galera? Tem muita moeda valiosa lá, cara. Tem muita moeda valiosa que a gente pode estar com ela no bolso e nem saber o preço. E agora a gente vai ter noção desses valores. Porque com esse catálogo vai dar uma luz pra gente. Vai dar um caminho. Vai dar uma base pra gente poder seguir. Não é isso? Muito bom. Manual do Erro Vol. 2. Manual do Erro. Catálogo de Erros do Brasil. Tudo lançamento agora dia 15, certo? Esse volume aqui do Manual do Erro Vol. 1, na época do lançamento, custava em torno de R$40,00, R$50,00, R$60,00. Hoje já tá sendo vendido aí por R$85,00, R$90,00, até R$100,00. Isso daqui virou relíquia. Por quê? Porque é quantidade limitada, né? Hoje na Gaudino Colecionismo isso aqui custa R$85,00. E tem o quê? Tem seis ali só. Tá bom? Esse volume 2 e esse catálogo está saindo os dois por R$99,00. Isso é agora na pré-venda. Tá aí o bannerzinho com o preço. Agora na pré-venda, saindo por R$99,00. Espero que na pré-venda esgote, porque depois eu vou ter que vender cada um por R$80,00. Então, sorte aí pra quem já vai se antecipar nas suas compras. Quantidades limitadas. Acredito que são duas, dois mil exemplares só de cada. Tá, pessoal? Então não perca a chance de adquirir o seu. Vou soltar um videozinho também agora aí da apresentação. Um vídeo que a gente já até colocou aqui no YouTube. é coisa rápida, como foi a produção, algumas fotos pra vocês verem também depois de produzido. E eu volto aqui pra gente se despedir. Dá uma olhada aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 E essas fotos aí já é o estoque lá que tá sendo embrulhado, organizado, arrumadinho pra poder despachar pro Brasil todinho. Galera, muito bom, hein? Logo que eu tiver com o meu catálogo aqui em mãos, eu vou fazer um vídeo top. Não vou poder mostrar os valores de todas as páginas, né? A gente vai fazer uns videozinhos falando de algumas moedas e tal. Porque se eu fizer um vídeo de todas as páginas, pode ser que dê problema pra mim, beleza? Mas, logo quando o catálogo for lançado, tiver na minha mão, vou fazer alguns vídeos também pra vocês, tá certo? Então não esqueça, se você quiser adquirir o seu catálogo agora na pré-venda, corre lá no nosso site da Galdino Colecionismo. O endereço tá aqui embaixo, é lojagaldinocolecionismo.com.br. Adquira o seu. A partir do dia 15, estará sendo enviado para todos, tá bom? Então adquira logo o seu, porque a quantidade é limitada, beleza? E o que mais que eu tenho pra falar aqui? Só? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ligaram nos preços, tem moeda de 3 mil, moeda de 1 centavo que vale 80 reais, moeda de 10 centavos que vale 200, 300. Tem tanta coisa lá dentro que a gente nem conseguiu ver ainda. Vale a pena você adquirir o seu, beleza? É isso aí. Vamos despedindo por aqui. Desejo pra vocês um ótimo dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like. E quem gostou e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal, porque tem vídeo novo todos os dias. Beleza? Valeu, galerinha. Grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau.